Pessoal, pense no problema que é algumas retas das estradas que existem aqui no Brasil Observe essa daqui, fica entre as cidades de Guamiranga e Prudentópolis aqui no Paraná Reta é o seguinte, as pessoas dizem assim, a reta é legal porque você pode pisar, você pode acelerar Você pode fazer uma série de coisas, só que pense no perigo que é Porque no meu caso, a reta, quando você não faz curvas e até não tem muitas ultrapassadas para fazer Como esse caso aí que vocês estão vendo e estão acompanhando Você pode ficar com sono muito facilmente, isso aí pessoal É a mais pura verdade, o sono vem e chega que chega doído Então, nem sempre é bom você estar dirigindo numa reta E essa aqui é uma retona, existem retas maiores nas rodovias brasileiras Eu sei de uma lá para o lado da Bahia, depois que passa de Santa Ana no sentido norte Tem uma retona do caramba, de alguns quilômetros Tem aquela reta lá em Resende, pela Dutra em São Paulo Tem essa daqui de aproximadamente 10 quilômetros Olha, você pegar essa reta depois do almoço, o meu pé é eterno, é um perigo Pelo menos para mim é, eu fico com sono Sem ter que fazer curva para um lado, curva para o outro Outra passagem como vocês estão vendo aqui Nenhum veículo na frente, a estrada lá ou longe, lá ou fundo É muito perigoso Então toda vez que vocês notarem que estão passando por uma reta Tomem cuidado, tá? Bastante atenção para não se acidentarem Um abraço pessoal, até mais!